Goiânia começa a vacinar adolescentes e aplicar doses de reforço em idosos com mais de 70 anos e imunossuprimidos. Confira com Maicon Leão. A partir desta quarta-feira é a vez da galera TIM aqui na região metropolitana. Em Goiânia, crianças e adolescentes a partir de 12 a 17 anos que tem comorbidades podem se vacinar amanhã. Para o público em geral, vai ser escalonado começando pelos adolescentes de 17 anos. A priori, não vai ser necessário o agendamento. A Secretaria Municipal de Saúde ainda está avaliando a demanda, como vai ser a aceitação desse público para ver se imunizar. E por isso, amanhã não tem agendamento, é só correr para o Abraça. A expectativa é que seja uma festa semelhante àquela de quando foi liberado para as pessoas com 18 anos se vacinarem. Já que a turma do TikTok, do Kawai, das redes sociais, o Shopping Passeio das Águas amanhã deve se transformar literalmente na festa da vacinação. Então, lembrando, não é necessário fazer o agendamento. Nesse primeiro momento, é só chegar e vir. Amanhã começa também o reforço da vacinação para aqueles idosos que já se vacinaram há cerca de 180 dias e para as pessoas imunossuprimidas que tenham se imunizado, na verdade, há 28 dias. Ou seja, é hora de correr para vacinar, não perder tempo. Mas o importante mesmo, Adriana, é ter vacina no braço, né? Bora, galerinha!